Boa tarde a todas e todos, aqui quem fala é o professor Alex do curso de Engenharia de Transportes da UFG para o projeto de extensão Geotecnologias na Rede. No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas características das câmaras imageadoras do sensor CCD e como baixar imagens desse satélite. Bem, você vai aqui no Google, escreva CBERS, aqui você vai ser redirecionado para a página do INPE aqui eu destaco a versão 4A, a mais recente, e câmaras imageadoras rolando até o final você tem uma tabela que mostra a comparação dos três sensores ou câmaras imageadoras como queiram do satélite sino-brasileiro de recursos terrestres. Aqui eu destaco a banda PAN, uma banda de amplo espectro do visível infravermelho com resolução de 2 metros e as multispectrais com uma promessa de 8 metros de resolução, faixa imageadora de 92 quilômetros e a resolução temporal de 31 dias, ou seja, o satélite gasta 31 dias para passar no mesmo local, de forma muito simples. Aqui a banda MUX, que vem substituir a banda CCD das antigas versões, que era 20 metros, agora 16,5, com faixa de imageamento de 95 quilômetros e resolução temporal de 31 dias e a resolução radiométrica de 8 bits. Aqui o WFI pega uma área maior, claro, a resolução também deteriora um pouco, mas a resolução temporal 5 dias, ou seja, ele gasta 5 dias para imager o mesmo local. Eu vou aqui então para a segunda etapa, que é no site do INPE, você vai então clicar aqui, INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em dados de satélite, clique em catálogo de imagens, eu vou deixar na descrição desse vídeo, mas eu destaco aqui esse link, que você vai clicar e vai ser redirecionado. Eu vou sair aqui, e então só para mostrar aqui, no primeiro passo você deve fazer o seu registro, lembrando que aquele registro antigo da página do INPE não serve para essa página aqui. Então eu vou acessar, que a minha senha está salva, você pode escolher qualquer uma das câmeras, eu vou escolher a MOOCs, tá, 16,5, em consulta, você vai usar esse draw aqui, você vai selecionar o que você quer, olha, eu vou selecionar perto de Goiânia, que eu sei que aqui é Goiânia, e ele já vai então redirecionar a localização do retângulo, a data, não precisa alterar porque a imagem é recente, a cobertura de nuvens, eu não indico nenhuma, porque pode ser que um setor da cena tenha nuvens, mas a minha área de estudo, que está em outro lado, por exemplo, pode não ter, e esse número aqui são as cenas, eu não vou mexer também. Aqui, do lado de cá, eu destaco que você pode colocar a grelha do CBERS 4 e a grelha do CBERS 4A. Essa grelha, ela é o que? É a órbita e os pontos, né, são as órbitas e são os pontos. Então, nesse sentido, são as órbitas, cada quadro desse é um ponto, ou seja, uma cena. Então, veja que Goiânia está quase ao centro dessa cena grande aqui. Então, eu vou filtrar, então, está aqui, ele disponibilizou essas cenas, eu sei que isso aqui é Goiânia, porque Goiânia tem um lago, se você não souber, você vai ter que olhar uma a uma. Aqui tem todas as características da cena, órbita, ponto, data de passagem, a hora e o sensor. Não tem nuvens, ok. Muito bem. Então, agora eu vou baixar. Como que eu faço para baixar, Alex? Essa banda que eu quero é, eu vou colocar mais aqui no carrinho, ela vai aparecer aqui dentro do carrinho. Agora aqui, o INPE mudou, mudou. Basta você clicar, aqui você tem a banda do azul, do verde, do vermelho, do vermelho e do infravermelho. Então, é só você clicar, a banda baixa automaticamente. Então, esse vídeo, ele foi, eu agradeço a todos pelo prestígio ao projeto de extensão. Se você gostou, não esqueça, deixa o seu like. Se você gostou, deixa o seu like.